E aí, se quiser pra não não pode vir Escuta o meu coração Bate no copaço das amoras de caixão E aí, passe o domingo Sai do bem que esse choro não vai me acontecer E aí, passe o domingo Sai do bem que esse choro não vai me acontecer Escreve seu nome na areia Sangue que corre em mim, sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então o que será que esse valor é que eu ainda quero ver Tenho tudo na mão, mas não tenho nada Então eu levei o penébilo pra querer ver E aí, pera aí Você forró a portão e não pode entrar Não é hora pra chorar Porém não é pecado ser falar de amor Seu canto sentimento, seja ele qual for Ele leva onde eu quero ir